Olá, começa agora pela TV Assembleia mais um Momento Cultural. Nessa edição, uma matéria especial feita com o mestre Tião Oleiro. Nós fomos até a casa dele em Cearamirim para mostrar a história e memória privilegiada desse senhor de 100 anos de idade que tanto contribuiu para a cultura popular brasileira. Tem ainda a agenda com dicas para o seu final de semana. Se gosta de um cineminha, nós também temos a nossa sugestão de filme. E para encerrar a edição, a poesia de Ana de Santana. Vamos lá! Ele nasceu em 14 de maio de 1914, no Engenho Guanabara, em Cearamirim. Sebastião João da Rocha, o Tião Oleiro, completou 100 anos de vida. Muitos deles dedicados à cultura popular. Acompanhe agora a nossa homenagem a esse grande mestre. Cearamirim fica a 38 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O município possui 72 mil habitantes e é aqui que mora uma das lindas vivas da cultura popular. Temos de um menino mais pequeno e mais outros companheiros. Nós gostaríamos de roubar cana para chupar, viu? Então, aí o rei ia para achar os meninos, quando entrava, o engenho tinha uns fotos. Aí a gente enfiava, o rei dava de bala acima dos fotos, enfiando, fazendo o pato. O seu tião teve infância em Cearamirim, seu lugar. Junto com a meninada, ele aprendeu a tocar o fólio de oito baixos para todo mundo dançar. Tinha uns irmãos que tinha um, em casa, ele era meio atrasado, eu era mais adiantado da coisinha. E lá em casa baixava muito tocador, viu? Cadê o pai? Meu pai era cidadão animado, que nem eu, gostava de festa. Ele tocador, aí eu via aquele pepado todo, hein? Passava a vida todinha escutando aqueles negócios. Agora a gente, que tinha memória boa, que tinha memória boa, a gente caça aqui, viu? Lá, 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 lá. Aí fui dando, fui dando, aí que eu escondei, que eu vou fazer como o Tino faz. É um tocador que tinha lá, não fui animado, eu fazia. Rapaz, você vai dar pra tocar, vai dar pra tocar, vai dar pra tocar, vai dar pra tocar. E eu sempre indo pra frente, pra frente, foi um dia, camarada, lá, acabou, irmão. E eu digo, vai dar um pedacinho lá em casa pra ele e a minha namorada, vê que eu te pago. Eu digo, vamos, toquei matado todo e eu toquei só isso. Tá vendo que eu sabia, né? Tocava aí, quando acabou ele me deu cinco mil reais. Sim, mas foi dinheiro demais, cinco mil reais. Quem quiser fazer cem anos dando cambalhota no ar, faça como Sebastião. Congo de guerra vá brincar. Se dedique ao folclore e à cultura popular. O mestre para brincar, o Congo, foi meu pai. Passou tudo que eu sabia do que eu estava. Ficou de um jeito que eu, quando eu menti a cabeça, você é o mestre dos Congo, fazemos Congo de Guanabara, vamos ver cinco, doze, beijões de componente. Eu fui até lá, quando eu torci o mestre. Eu fui trabalhar de mestre, dia de primeira. Depois de 1900, quando o mestre João criou esse Congo dele, vários outros congos surgiram nos engenhos. Aí trazendo coisas daqui da região. Quando o seu tio assumiu na década de 30, ele incorporou dentro da dramatização e dentro da coreografia, das músicas, músicas de autoria dele, danças de autoria dele. Então isso é muito importante. Até pela própria preservação da história da congada no Brasil. Ele, aos oito anos, brincava ao lado do seu pai João, que mais tarde lhe passou do Congo o seu bastão. E Tião Oleiro, conhecido, cumpriu bem sua missão. Ele é o cabelo de todo trabalho, é o mestre, viu? Ensina a puxar as primeiras cantigas, quem puxa é o mestre, viu? E tem o mestre, tem o rei, tem a rainha. É uma manifestação popular que faz referência à vinda dos africanos para cá. Inclusive, nas músicas do Congo, ele faz referência à rainha Ginga, de Angola, uma soberana africana que viveu no século XVI. Então, quando os escravos vieram para cá, eles trouxeram algumas coisas dessa rainha e colocaram nessas músicas da congada. E essa congada também, além de fazer referência a essa manifestação africana, ele faz também aos europeus. quando trata da luta entre os mouros e cristãos. O mestre é para fazer assim, começar a jornada, viu? Começa, o outro responde, né? Ele começa, o outro responde. O mestre é assim. 1935, Seu Sebastião se livrou de dois tristes tiroteios. As suas mãos não sujou. Se tudo na vida passa, a revolução passou. Meu pai disse assim, vocês não vão pular para o bairro do mercado, não. A revolução está lá, vocês vão ficar presos. Nós não vamos, não. Mas quando nós chegamos, os sete meses, vamos espiar, vamos. Chegou o sargento, o mestre é assim, mas não vamos. Bom, discussão. Não vamos mais para cá, não. O sargento é por aí. O pai ainda vai brigar em torre de noite. O dia amanheceu, nós se apresentamos. Aí ele disse, rapaz, nós não fumo agora, não, mas não conseguimos agora não, nós não vamos fazer ainda. Tiroteio acolá ainda. Não conseguimos agora não, disse, sete e oito horas nós vamos. Eu disse, vamos tomar café. Aí. Eu disse, eu não tinha feito tomar café na casa do meu tio ali. Onde é seu tio? E aí, naquela casa aí. Vai, mas é logo. Vamos para cá. Quando nós chegamos ali, onde é a maternidade para a Bahia Correia, a gente ficou picocada de de bala para a Bahia de Lávia. Pá, 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 pá. O exército veio. Tomou tudo aí, viu? Quem estava ali, apanhou, morreu, foi o diabo. Ele se capulia assim, viu? Tião Oleiro sente muito quando lembra do passado, da riqueza do seu vale, que está quase acabado. Um patrimônio importante não pode ser abandonado. Tinha feijão, tinha cana, tinha açúcar, tinha banana. Esse gente, tudo tinha cítio, de manga, de laranja, de macaxeia, batata, germão. Hoje, não tem mais riozinho, açúcar branco não existe mais, rapadura muito pior, né? Muito pior, não tem mais. Não tem mais nada, nada, nada. Só tem água de capim, minha filha. E cobre, jacaré. assassinar o meu rei, mandador de rainha língua. Ai, não me mantem, ai, piedade, deixa eu ver o trono, da minha embaixada. Oito anos eu aprendi de trabalhar, enroçado, plantar feijão, mito, passava o passarinho para não comer a lavoura, deixava comer a lavoura, apanhava uma surra, pronto. A verdade da gente era essa. Eu não aprendi ali, por quê? Porque a professora que me ensinou, não queria que eu escrevesse canhoto, só sabia fazer canhoto. Eu também não quero mais. E quem completa 100 anos, tem direito de cobrar. Tião Oleiro, com certeza, um presente quer ganhar. Pede que não deixe morrer a cultura popular. Os congos na minha vida, eu devo todo prazer da terra e do céu. Porque o congo me deu conhecimento, do pequeno até o grandão. Povo importante, que faça conta de mim. E eu, quanto isso, eu não merecia o que estou merecendo. O congo me deu muito pra ver na vida, não deve estar dando. Se não fosse o congo, eu não tinha o que tem hoje. Não quero dar valor ao nosso folclore brasileiro. Tem a dança que existiu no mundo primeiro. Foi o congo e o boi do rei, a lapinha e o pasturinho. Tudo acabou. Ficou eu, pelejando com essas criancinhas. Dão um grande valor que eu quero deixar pra eles. Tenho saudade, tenho pena de deixar o nosso município sem nada. Sem o conhecimento, sem o folclore, sem a dança nenhuma. O mestre Tião Oleiro é um dos beneficiários da Lei do Registro do Patrimônio Vivo do Rio Grande do Norte. A medida foi proposta e aprovada na Assembleia Legislativa em 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado em 2009. E concede pensão alimentícia vitalícia para grupos artísticos ou artistas com mais de 20 anos de atuação em cultura tradicional ou popular de uma comunidade. Está rolando no Sesc Centro a mostra do cinema francês contemporâneo. Aqui em Natal os filmes serão exibidos até 17 de maio. No Sesc Seridó os filmes vão ser exibidos de 19 a 28 de maio. Para saber a programação dos filmes acesse www.sescrn.com.br Outra promoção do Sesc é o Concertos Sesc Partituras que acontece na Escola de Música da UFRN. É no sábado a partir das 8 da noite. A entrada é franca. Outra opção para a noite de sábado é o Luau do Capital com a banda Capital Inicial. Os cara velho Phil Strings E-Fusion e Joy Vic também vão agitar a galera no Hotel Imirá. No dia 17 acontece a terceira edição da Sacra Fest. A Micareta Católica sairá a partir das 4 da tarde da Praia dos Artistas. A nossa dica de filme é o drama nacional Getúlio. O longa dirigido por João Jardim acompanha os últimos dias do segundo governo de Getúlio Vargas interpretado por Tony Ramos a partir do momento em que o jornalista Carlos Lacerda sofre um atentado. E os indícios apontam que o mandante do crime foi um dos homens de confiança do presidente como Drica Moraes Alexandre Borges Alexandre Nero e elenco Getúlio está em cartaz nos cinemas da cidade. A pessoa deste palácio que esteja envolvida no crime O senhor Getúlio Vargas não é mais autoridade legítima Getúlio não está envolvido nesse crime Ou o senhor trai o presidente ou o senhor trai o seu país Mais, 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 mais A polícia identificou o homem que atirou no major Quem deu autorização foi o tenente Gregório Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Eu trabalho para a família Vargas há mais de 20 anos O senhor está querendo dizer que foram os Vargas que mandaram matar? Não tem nada a ver com isso, meu pai Todos eles disseram que eu devia bombar de algo a serra Benjamin, o que você fez foi uma traição Getúlio Vargas tenha a coragem de perceber que o seu governo é hoje um estuário de lama e sangue Existe o manifesto dos generais Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia Não vou sair do governo assim enxovalhado Vasculhar ao todo é muito dinheiro por baixo do pano autor Getúlio Quem te pagou para fazer tamanha idiotice? Mas o senhor renuncia o povo faz uma revolução Vargas já está deposto moralmente por suas próprias mãos Ditador é como mau caráter Não muda Só tira férias Eu temo que uma resistência amada nesse momento possa provocar derramamento de sangue O presidente tem que renunciar Chega Se resolverem impor a violência só levarão daqui o meu cadáver Um convite Um convite ao conhecimento pelas gamboas do Rio Potengi Essa é a proposta da Barca A partida será nesta sexta-feira a partir das sete da noite com saída ao lado do mercado público da Redinha Para não perder seu lugar nesse passeio que será regado a muita música e história entre em contato com os organizadores pelo telefone A comédia romântica teatral E se eu fosse quantas dificuldades que Cris e Guilherme encontraram depois que decidiram morar juntos Eles não imaginavam o quanto eram diferentes Com o Davidson Capistrano e Clara Menezes a peça está em cartaz no Teatro de Cultura Popular e será apresentada em dois dias 15 e 16 a partir das oito da noite Também no TCP a atriz Alice Carvalho está de volta aos palcos com a peça escrita por ela mesma Do Amor Uma Comédia Pouco Romântica está em nova temporada com apresentações nos dias 17 e 24 às oito da noite A Tropa Trupe está precisando de uma forcinha para estrear um novo espetáculo A Lenda do Trapezista Cego do diretor Walter Velasquez Saiba como ajudar no site www.catarse.com www.me.tt.t.ropa.tru Como a família era vista nas antigas civilizações e a importância da mulher para a construção da sociedade africana Essas são algumas das curiosidades que podem ser observadas de perto na exposição O Corpo na Arte Africa o repórter Ita lekov amorim esteve na Capitania das Artes para nos mostrar a rica cultura do continente. Do continente africano para o resto do mundo. A exposição O Corpo na Arte Africana, em cartaz na Capitania das Artes, reúne 140 objetos que reforçam a presença da mulher na sociedade africana. Há também referência a rituais sagrados e ao papel da família nas antigas civilizações. O corpo para os africanos, para os povos de etnias africanas, é muito importante como a questão também dos gêmeos. Então você vai ver que aqui também existem figuras múltiplas, gêmeos, que são importantes, como também tem as esculturas dos casais. Aqui está o exemplo do casal primordial, que é a mãe que passa a descendência. As peças de 40 etnias são feitas em madeira, argila e bronze. Aqui uma harpa de quatro cordas usada em rituais por povos da República do Congo. Máscaras, pequenas esculturas e tecidos pintados à mão também integram a exposição, promovida pela Fundação Fiocruz. Entre os trabalhos, alguns chamam a atenção como estas máscaras do ventre. Elas são utilizadas em rituais comuns na Tanzânia e em Moçambique. Quando homem e mulher se casam e a mulher não consegue engravidar em até três anos, ela esculpe essas máscaras em forma de ventre e faz a doação para o marido. O marido faz o mesmo, só que ele esculpe pequenas bonecas de madeira como esta e faz a doação para a esposa. Quando a barriga da mulher começa a crescer, quando ela engravida, ela guarda essa boneca e só a traz de volta quando o bebê nasce. Eles acreditam que esse ritual estimula a fertilidade do casal. Para quem visita a mostra, uma viagem ao passado. A rica cultura de um povo que resiste há centenas de anos. É uma cultura que nós não temos dentro do nosso Rio Grande do Norte e acho muito bom a gente trazer outro tipo de cultura para a nossa cidade. Eu gosto de ver isso, pratico também, dou aula de afro-brasileiro também, sou do Candamblé também e achei tudo maravilhoso, tudo tocante. A exposição Corpo na Arte Africana pode ser visitada até o dia 31 de maio na Capitania das Artes, sempre das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Foi bom, né? Também gostei. Vem cá, você trabalha com cultura? É artista plástico? Ou de alguma forma está envolvido com arte? Então manda a sua história para a gente. Quem sabe a nossa equipe possa mostrar aqui no nosso programa o seu trabalho. Anota o nosso e-mail, é omomentotvasembleia.com Fique agora com a poesia de Ana de Santana. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. Os sinos tocam dentro de mim. Às vezes é chamada para funerais de amores antigos. Às vezes é chamada para batizado de amor novato. Os sinos se multiplicam dentro de mim cada vez que dobras os joelhos mais e mais necessitado de comunhão. Todos os sinos se multiplicam dentro de mim cada vez que decoram o seu trabalho. Todos os sinos se multiplicam dentro de mim. Os sinos se multiplicam dentro de mim cada vez que está ficando dentro de mim cada vez que ouço a gente.